Estrela, estrela, como será assim? Tão só, tão só e nunca sofrer Brilhar, brilhar, quase sem querer Deixar, deixar ser o que se é No corpo nu da constelação Estás, estás sobre uma das mãos E vais e vens como um lampião Ao vento frio de um lugar qualquer É bom saber que és parte de mim Assim como és parte das manhãs Melhor, melhor é poder gozar Da paz, da paz que trazes aqui Eu canto, eu canto Por poder te ver No céu, no céu Como um balão Eu canto e sei Que também me vês Aqui, aqui Com essa canção No céu, menos No céu, meine